bom dia pessoal tudo bem hoje eu e a patroa nós estamos indo levar o paulinho para fazer uma cirurgia mas não é nada grave mas é uma cirurgia que é um saco aqui no olho esquerdo dele desde que ele nasceu tá criando uma bolinha nós levamos ele no olho aqui em cima na sobrancelha nós levamos ele no médico e não é nada é cebinho misturado com os cabelos dentro aqui da pele então eu e a Reda nós conversamos e achamos melhor fazer essa cirurgia agora que ele é bebezinho para não ter que sofrer e pegar um trauma depois de velha então nós estamos indo hoje cirurgia começa às seis e quinze da manhã e são duas horas duas horas e meia que a gente vai ter que ficar lá com esperando ele tadinho o bichinho tá dormindo ali atrás e a razão que é bem cedo é porque você tem que estar em jejum e como ele ainda é bebê ele tem um ano e cinco meses ou três meses um ano e três meses então ele não vai ele vai entender que tem que ficar de jejum então vai bem cedinho que assim ele não vai acordar acordar já vai estar feita a operação dele valeu beijo e eu vou mostrando a clínica vai ser uma clínica cirúrgica não vai ser um hospital gigante porque o processo é simples jóia o meu pai deixa eu mostrar aqui tá vendo aqui galera ó vai fazer aqui ó polinho tá acordando agora isso aqui é do ladinho do hum 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 O que é isso? Ok, eu vou fazer a primeira coisa para você, ok? Eu vou fazer isso aqui. Uh-huh. Vamos lá em aqui. Tire a mão. Opens up in the back, so you just leave a diaper on, and I'll grab you a warm blanket. You can tie it loosely in the back if you'd like, and you get some vital signs after that's done. It's okay, buddy. I know. It's okay, buddy. I know. It's okay. Thank you. Thank you. Here's my big boy. Coisa gostosa do papai. Yeah? Coisa gostosa do papai. Olha que bonito! Nice and warm. Let's get you tied up. I'm going to get this nice one. Ai, que bonito! So cute! Que bonito! Que essa bolinha aqui, pessoal. Aqui do lado direito. O lado esquerdo. Quero dizer, do olho dele, ó. Não é nada demais. Mas a gente vai consertar agora, que é pequenininho. Até ele esquece. Paulinho, tchau tchau, Paulinho. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Oh boy, I love you. Thank you. Thank you. Tchau, tchau. It's gonna be a little sour. Um... E aí maybe it'll just feel like you're getting a drink or something ones, huh? Oh yeah, that'd do the same thing. Tchau, good job, good job. Yeah, half a month for me ct罰 a little. Keep holding on to him. Don't let him down or anything, okay. You can. You can. Ok. Olha a tatuagem do Paulinho, olha aqui galera, ó a bolinha Já deram uma droga pra ele, um suco, pra ele acalmar que ele tava agitadão E aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui 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 Olha aqui